Em 2009, quando o Comitê Olímpico Internacional anunciou que o Rio seria a sede dos Jogos de 2016, Lula imaginou que durante a festa de abertura seria alvo dos aplausos da multidão e dos olhares de admiração dos chefes de governo presentes à cerimônia. Errou feio. Passados sete anos, o alvo da Lava Jato nem deu as caras no Maracanã. Há dois dias, o Wall Street Journal publicou uma análise sobre o Brasil Olímpico com o seguinte título, Como Lula enganou o mundo. Depois de recordar algumas tapeações de Lula e Dilma Rousseff, a autora do texto conclui, Demorou, mas a imprensa estrangeira finalmente acordou.